O Bando Gira 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 Sentimento libertário da raiz Canto negro, peça forte, vivo como Sua arte foi a voz dos piões E nesse rio de milagres e beleza É vencer na rainha grande Foi uma agitação Canto negro, peça forte, vivo como Sua arte foi a voz dos piões E nesse rio de milagres e beleza É vencer na rainha grande Foi uma agitação Pegado, pegado os remanados Dessa aí a lorixar Devolta a imantar De Nossa Senhora flutou O negro empoderou, caiou A esperança da dignidade Foras de carne Refuma o povo da aldeia Alguém salve as almas Que cumprem a sua missão A alegria, tudo e graça Em nossa oração Oh, bateria Oh, ia, oh, ia O pente em canta, mata de hotel O canal valeu, rande seu apete em nossa prece O bando gira pra Mãe Chica Xavier Oh, ia, oh, ia Oh, ia, oh, ia Oia, o vento encanta a mata de Odé Errame seu afeto em nossa prece O banco gira pra Mãe Chica Xavier Oia, oia, oia Oia, oia O vento encanta a mata de Odé Errame seu afeto em nossa prece O banco gira pra Mãe Chica Xavier O preto firma vendo na essência do amor Adooore